Vamos ao réu de janeiro. A polícia revelou alguns trechos do depoimento dado pelo Traste, que matou a própria mãe. Lembram dele? Vendedor de maconha, traficante, que recebia a pensão da mamãe? A motivação do crime seria um hambúrguer. Você ouviu bem? Um hambúrguer. Cheio da maconha. Cheio da maconha. Rodrigo Assis, o amor está no ar. Vai. Bota a foto do vagabundo aí do maconheiro, por favor. Bota a foto do maconheiro que matou a mãe. Ele foi preso na quinta-feira passada, traficando drogas. Foi preso. No sábado, a mãe pagou a fiança desse canalha safado. Isso é um rodeiro sem vergonha. Isso é um pânfora. Isso é um pânfora comigo. Pânfora. Isso é um pânfora. Ele foi pago... A mãe pagou a fiança e ele foi para casa. O que é que aconteceu? Nessa mesma semana, ele discutiu com a mamãe, porque ele queria um hambúrguer. A mãe disse, rapaz, como uma coquinha? Presta você... O meu amor, o Juninho, 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 você precisa comer uma salada, um brócolis. Não, eu quero um hambúrguer. Ele vivia da mesada da mãe. A mãe dava uma mesada mensal para ele. Quantos agora que me assistem, vai ficar de biquinho agora com raiva? Quantos estão assim? Nas custas do pai e da mãe, principalmente da avó e do avô aposentado. Vocês estão criando uma cobra. É como o Rodrigo disse, vocês estão criando uma cobra. Ei, acorda teu filho para a realidade enquanto dá tempo. Bota essa meninada para trabalhar. Bota essa meninada para levantar cedo, forrar pelo menos a cama. Ter responsabilidade. Você, pai e mãe, é responsável. Vai dando tudo que... Olha o tamanho do galalão. Fumador de maconha e dador de caneca, ele endóida. É pânfora. Comigo, pânfora. Ele é pânfora. Pânfora. Tá vendo? Tá dando essa de marchão aí? Mas isso queima lindo. Matou a mãe por causa de um hambúrguer. Eles estavam ligando para o aplicativo e disse Mãe, eu quero hambúrguer. Brigando com a mãe. Ele matou a mãe. E no depoimento dele, ele explicou. Eu asfixiei minha mãe. Dei murros na cabeça dela. Depois enfiei os dois dedos aqui nos olhos dela e afundei. Não é gente boa, não é? É a droga. Olha, tem muita família desgraçada agora por causa dessa droga. Ainda me vem uma lacração querer liberar a droga. Querer liberar a droga. Você não sabe o que é uma mãe desesperada que perdeu seu filho para a droga. Muito antes do Covid. Ei, faz isso não. Você que quer liberar a droga, você é traficante. Você deve fazer parte de alguma facção. Você que representa o povo, que quer liberação de droga. Você, eu que somos pessoas públicas. A gente tem que lutar é contra. Você não tem ideia do que é uma mãe com um filho drogado dentro de casa. Você não tem ideia do que é um pai com um filho drogado dentro de casa. É o inferno. É o inferno. E você, bebezão, está na hora de procurar emprego, não é? Está na hora de trabalhar, não é? Agora não, porque a pandemia deve estar desculpa em tudo. Não, não posso estudar. Não, porque ele está... Agora, na internet o bicho é bom. De rede social, o cabo entende tudo. Ele já faz vídeo, ele edita. Não faz... Vai filmar um aniversário, um casamento, se ofereça. Ofereça seu trabalho, se é um bom editor. Bota seu currículo aqui na TV. Agora, para estar fazendo vídeo para Instagram, o cara é boa, a menina é boa demais. Olha, pensa numa menina inteligente. Para trabalhar, preguiça zero. Joga a caçola do lado da cama. A caçola apodrece e ela não se abaixa para pegar. Pendura no chuveiro, a caçola, a calcinha, fica lá fedendo. Ela não tem coragem de tirar, para botar no baldezinho para lavar. Não lava um prato, um prato, não ajuda a mãe. Aí vem com essa história de querer mudar o mundo. Aí deixa os cabelos crescerem, parecem as arelãs, parecem o satanás, os cabelão. Aí, empissem com as farras. Floyd! Floyd! Por que foi isso absurdo? Negros são vidas. E quem disse que não era? Você sabe o que é isso? Você está doido para ir para a rua. Você queria encontrar a sua turma. Você queria fugir da quarentena. Você queria ver a sua turma. Você queria se encontrar para fumar maconha, para dar o caneco e para se reunir com um bando de queimador de pânfora. Aí fica com essa história de... Ah, porque é o protesto! Mentira! Foi para sair de casa. Agora, sabe o que eu acho bonito? É que a imprensa dá uma cobertura linda. Em plena pandemia, não era para ser contra? Não era para ser contra? Qualquer festinha, a polícia chega. E por que? Porque protestar pode, todo mundo junto, 100, 200 mil, treino. Por que que pode? Seja a favor do Bolsonaro, seja contra, seja o anti... O que é antifa? O que é? Antifa. Antifa. É antifascista, né? E como é fã, não é fã não, é antifa. É, eu sei que é coisa do satanás. É coisa de maconheiro. Eu repito isso. Maconheiro! É coisa de antifa, é coisa de maconheiro, dador de caneco. É pânfura. Pânfura. Não, que é a mão. Pânfura. 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 Quem assina no Instagram? Antifa. A minha fala. É queimador de caneco. É.